Pode mandar Vou flutuar nas ondas do mar Tire a pureza do seu coração Tire a pureza do seu coração Vamos viver como irmãos Vamos viver como irmãos Diferenças sociais O ego fala mais Diferenças sociais O ego fala mais Então posso falar E esquecer Vou flutuar nas ondas do mar Vou chupar pra esquecer Vou flutuar nas ondas do mar Vou flutuar nas ondas do mar Vou flutuar nas novas